Salve, salve você, meu aluno, minha aluna, aqui do De Olho na Questão. Que prazer estar de volta. Pessoal, vamos entrar num tema bem interessante do direito constitucional, porque é um tema bem específico do direito constitucional. Eu trouxe pra vocês, claro, nesses moldes do De Olho na Questão, muita jurisprudência, comentários sobre a literalidade da Constituição, que provavelmente vocês não se depararam. Por quê? Porque quando o Araújo aqui começa a montar a sua aula, ele vai estudar várias questões de provas anteriores, justamente pra ter uma estatística e justamente pra mostrar pra você uma tendência de bancas, das principais bancas examinadoras. Como o tema é muito específico, ele mereceu um carinho muito especial de minha parte, porque o tema segurança pública realmente não é um tema que cai para todo e qualquer concurso, diferente de artigo 5º, diferente de organização do Estado, poder executivo, né? O tema segurança pública é muito específico, então ele mereceu uma atenção especial. Bom, vou aqui colocar o nosso slide, já está aqui as pílulas do direito constitucional comigo aqui. Vamos lá. Segurança pública, artigo 144. E, galera, aqui é o esquema de todo e qualquer livro de direito constitucional, uma doutrina de direito constitucional, vai te mostrar essa ideia de polícia de segurança. E por quê, né? Porque a gente estuda em direito administrativo, principalmente com a nossa querida Maria Ceva de Pietro, né? A de Pietro fala sobre poder de polícia, aquela história de limitar, determinar direitos individuais, pensando no interesse público, aquela coisa toda, né? Só que aqui a aula não é de poderes administrativos, poderes da administração, não tem a ver com poder de polícia. Esqueça isso. Aqui nós vamos estudar a polícia de segurança, beleza? Com a expressão do artigo 144, ela vai trabalhar a polícia de segurança, beleza? Então é o seguinte, você vai pegar um livrinho e, basicamente, você vai ler que a polícia de segurança se divide em duas. A polícia administrativa e a polícia, aqui embaixo, judiciária. Enquanto a polícia administrativa atua preventivamente, evitando que o ilícito aconteça, a polícia judiciária já atua repressivamente após o ilícito penal. Gente, essa distinção de polícia judiciária, polícia administrativa, eu não vejo muito em prova. Mas sempre é interessante ilustrar, justamente para você saber, de repente, no meio de uma opção, ele coloca que, sei lá, a atividade princípua da polícia militar é o policiamento judiciário. Você, opa, não! O policiamento judiciário no Estado, ele vai ser feito pelas polícias civis, aquela coisa toda, né? Então só cuidado com essa pequena distinção. Então, primeiro ponto, não confundir o poder de polícia, essa limitação dos direitos individuais, pensando no interesse público, tá? com a polícia de segurança, que é o objeto da nossa aula aqui no De Olho. Beleza, tá? Então eu tenho, como eu disse há pouco, a polícia administrativa atuando preventivamente ou extensivamente. Em qual sentido? No sentido de ser preventivo em evitar que o ilícito penal ocorra. Já o policiamento judiciário, a polícia de investigação, ela é repressiva, ela já atua após o ilícito penal, tá? Beleza. Bom, o policiamento administrativo no plano federal, tá aqui, bonitinho, tá? Ele vai ser de competência da polícia federal, da polícia rodoviária federal, e da polícia ferroviária federal. A polícia federal, obviamente, ela tem uma quantidade maior de questões. Ah, mas Araújo, vou fazer prova, cara, pra PM, vou fazer prova pra polícia civil. Galera, não interessa. Porque quando o tema é segurança pública, existe sim uma tendência maior sobre a polícia federal, até porque tem maior número de competências, tá? Bom, rodoviária federal, federal, né? Aquele policiamento ostensivo nas rodovias. Polícia ferroviária federal, aquele policiamento ostensivo nas ferrovias, né? Federais e tudo. Não tem muito o que falar. Na verdade, às vezes, o examinador, ele só coloca a letra seca da Constituição. Beleza. Ah, mas Araújo, ainda hoje acontece isso? Por incrível que pareça, ainda hoje acontece essa letra seca da Constituição no tocante à polícia rodoviária. Mas isso mais em concursos, da polícia rodoviária mesmo. Bom, é o tipo de questão que eu não gosto que os meus alunos se deparem, porque você vai acertar com facilidade, só que os outros também vão acertar com facilidade. Agora a gente vai para o de olho na questão. Agora a gente vai para a cereja do bolo. Olha só, legislar privativamente sobre as competências da polícia federal, rodoviária federal, ferroviária federal, você vai encontrar isso no artigo, o artigo 22, inciso 22. Então é uma competência privativa da União legislar sobre essas instituições. Até porque são polícias federais, polícia federal, rodoviária, ferroviária, e aí o artigo 22, inciso 22, só corrobora isso. Só pegando aqui o meu, o vadimé, com pegue o seu também. Você pega lá, compete privativamente à União, legislar sobre competência da Polícia Federal e das Polícias Rodoviária e Ferroviária Federais. Qual é o meu receio? É o cara te dar uma sacaneada, o cara perguntar se a competência aqui não é privativa, mas exclusiva da União. Não, 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 de maneira alguma. Você vai ter que lembrar que a competência privativa é a competência normativa, que a competência privativa é aquela preocupada com o verbo legislar. Tá bom? Dificilmente, né, você vê uma questão sobre a competência para legislar, por exemplo, a competência para legislar sobre a Polícia Federal é exclusiva da União, alguma coisa nesse sentido. Você vai falar que não. É uma competência privativa da União. Beleza? Bom, o policiamento administrativo, esse extensivo no plano estadual, ele é feito pelo Corpo de Bombeiros e também pela nossa queridíssima Polícia Militar. Bom, o que acontece? Tanto o Corpo de Bombeiros como a Polícia Militar tem uma atividade muito, muito importante, principalmente em estados como o Rio de Janeiro, principalmente como o meu estado, com um problema gravíssimo de criminalidade. E, infelizmente, né, nós temos essa, entre aspas, guerra todo santo dia. E quem bota a cara, efetivamente, né, eu tenho aqui a Polícia Militar justamente pelo policiamento ostensivo, né, evitando que o ilícito penal ocorra. Eu não preciso nem falar da atividade nobre do Corpo de Bombeiros, tá? Então, aqui, no primeiro momento, é você saber que o policiamento administrativo, policiamento ostensivo no plano federal é feito pela Federal, Ferroviária e Rodoviária Federais. no plano estadual pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros Militar. Beleza, até então, bem facilzinho, bem tranquilo. Araújo, e esse tal de policiamento repressivo, meu velho? Esse policiamento é de investigação que ocorre após o ilícito penal. Bom, no plano federal, olha que interessante, aparece também a Polícia Federal, né? E aqui, essa atividade é exclusiva da Polícia Federal. e aí você percebe que a Polícia Federal, ela acaba atuando em duas vertentes, né? Ela acaba atuando no policiamento administrativo, no policiamento ostensivo, e eu vou ilustrar isso com exemplos já já, eu vou mostrar pra vocês aí algumas atividades interessantíssimas da Polícia Federal, tá? Inclusive, eu trouxe até uma questão pra vocês sobre isso bem legal, e o policiamento desculpa, judiciário, esse policiamento de investigação no plano estadual é feito pela nossa nobre polícia civil, tá? Beleza? Araújo, isso aqui pode aparecer na minha prova, como cai, galera, cai dessa forma aqui, bem simples, tá? Dessa forma separadinha, de repente o cara vai querer dar uma misturada, alguma coisa nesse sentido, tá? Eu quero ler com vocês rapidamente agora o artigo 144, parágrafo primeiro, inciso 4, tá? Ele fala que a Polícia Federal, instituída por lei, como órgão permanente organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se a, inciso 4, exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. Beleza? Tranquilo? Pessoal, então, dito isso, vamos dar prosseguimento aqui, aqui estão as minhas redes sociais, tá pessoal? Fiquem à vontade para adicionar, tirar dúvida, sempre tem live, enfim, fiquem à vontade, eu estou aqui com vocês e não só aqui, tenho certeza. E aí, já começamos nessa esteira do de olho na questão, né? Quando eu fui convidado para cá, pediram justamente para eu mostrar a nata, mostrar o pulo do gato, a cereja do bolo, e aí, qual é uma questão que não está na Constituição, mas pode aparecer na sua prova? Você vai imaginar que o Estado Alfa, tá? O Estado Alfa, ele cria em sua estrutura o Departamento de Trânsito como integrante da Segurança Pública daquele Estado, tá? Então, o Estado Alfa, ele cria o Departamento de Trânsito como integrante da Segurança Pública daquele Estado. Que o Estado pode criar um Departamento de Trânsito, que ele pode criar uma Secretaria, a gente sabe, até porque ele tem autonomia para isso, né? Ele tem autonomia, ele tem autoadministração, ele não precisa da União para se administrar, enfim, ele tem lá a sua autonomia como ente federado. Só que, olha o julgado que eu trouxe para vocês, né? Os Estados-membros, assim como o Distrito Federal, devem seguir o modelo federal. O artigo 144 da Constituição aponta os órgãos incumbidos do exercício da Segurança Pública. Entre eles, não está o Departamento de Trânsito. Tudo bem, então o que ele está dizendo? Olha, existe o artigo, esse artigo mostra quais são esses órgãos responsáveis pela Segurança Pública e dentre eles não está o Departamento de Trânsito. Resta, pois, vedada aos Estados, a possibilidade de estender o rol ou seja, se eu não posso estender o rol é porque esse rol se esgota naquele momento e o rol que se esgota naquele momento é um rol do tipo taxativo. Pronto, é isso que eu quero mostrar para vocês aqui no de olho. A Constituição ela traz um rol de órgãos responsáveis pela Segurança Pública no plano estadual e no plano federal. Beleza, está lá o artigo 144. Ótimo. E aí, ele traz uma história triste na tua prova perguntando se aquele Estado poderia estender o rol de órgãos da Segurança Pública e a resposta não. Que esta corte já afirmou ser números clausos que é, na verdade, sinônimo aí de taxativo, exaustivo, então são nomes sinônimos que podem ser dados, tá bom? Para alcançar o Departamento de Trânsito, tá? E aí você tem vários julgados se repetindo, ó, 2006, 2010, 2011, então assim, é figurinha repetida, é entendimento pacífico do STF, se eu estou falando da Segurança Pública, eu estou falando de um rol taxativo, de um rol exaustivo, beleza? de olho aqui na questão, vamos seguir. Bem, agora, vamos falar do artigo 144, parágrafo 1º, vamos lá. A Polícia Federal instituída por lei como órgão permanente, organizada e mantida pela União, obviamente, né, galera? E estruturada em carreira destina-se a, vamos lá, apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como, olha aí, outras infrações cuja prática tem repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Bom, num primeiro momento, você vai olhar o seguinte, olha, acabei de ver que compete à Polícia Federal apurar infrações penais, tá aqui, é, contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União, beleza? Aí ele vai começar a descentralizar, olha aqui, autarquia e empresa pública. Aí na hora, o aluno mais maldoso já vai falar em sociedade de economia mista, né? Ele vai colocar lá uma sociedade de economia mista da vida e aí, num primeiro momento, você vai falar, cara, então, pelo texto constitucional, a Polícia Federal não atua quando o ilícito for de sociedade de economia mista. Cuidado! Por isso que eu coloquei aqui em negrito. Olha aqui, assim como outras infrações, reparem, outras infrações, beleza? Cuja prática tem repercussão interestadual ou internacional e exige a repressão uniforme segundo se dispuser em lei. Você vai imaginar, então, um esquema de corrupção no Banco do Brasil e esse esquema de corrupção, ele assola, sei lá, cinco estados da federação. reparem, então, que a repercussão ela é inter-estadual. Então, veja, ainda que eu fuja da autarquia, ainda que eu fuja da empresa pública, ainda que eu coloque uma sociedade de economia mista, galera, prestem atenção, se houver, tá, cuja se houver uma prática e essa prática tem uma repercussão sobre mais de um estado, por isso que ele fala, né, tem a repercussão interestadual ou internacional, como eu disse, né, um esquema de corrupção dentro de Banco do Brasil, de agências do Banco do Brasil, envolvendo aí vários estados. A Polícia Federal vai atuar? Vai. Pode ser em parceria com a Polícia Civil? Lógico, mas o que eu quero mostrar é que eu divido isso aqui em duas partes, né, a partir desse momento aqui, ó, como outras infrações. Então, tem outras infrações cuja prática tem repercussão interestadual ou internacional que a Polícia Federal possa atuar. Araújo, então isso pode estar na sua prova de que maneira, né? Considere a seguinte situação hipotética, ele conta uma história de uma sociedade de economia mista, ele fala que a prática do ilícito envolve toda uma região do Brasil, toda a região, sei lá, a Sudeste, por exemplo, e pergunta se a Polícia Federal poderia estar apurando esse ilícito e a resposta é sim, tá bom? Bem, prevenir e reprimir, ou seja, olha que interessante, aqui, nesse inciso 2, você já vê um policiamento preventivo e um policiamento repressivo. Então, você já está vendo que a Polícia Federal, ela é a Polícia Administrativa e a Polícia Judiciária, só esses dois verbos aqui já matam a pau, né? Então, olha só, o tráfico ilícito sobre perdimentos e drogas afins, o contrabando e o descaminho sem prejuízo da ação fazendária, claro, né? Até porque a fazenda não está preocupada com o ilícito propriamente dito, né? O fisco, a fazenda está preocupada com a constituição do crédito tributário, passar a sacolinha dos tributos, né? E de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. A gente até fala, né? Que dentro de um aeroporto, já que a Polícia Federal tem atividade aeroportuária, né? Você encontra lá, você está, ah, estou saindo do país, aquela coisa toda, entregar o passaporte, né? Está lá alguém da Polícia Federal, um terceirizado que seja trabalhando para a Polícia Federal. E o que acontece ali? Você tem uma atividade aeroportuária, beleza. Só que quando eu vejo a Receita Federal, ela atua numa outra seara. Já notaram? Eu estou chegando com as minhas malas, ele vai querer saber se eu declarei, não declarei. Por quê? Ele não está preocupado com alguma criminalidade, né? O auditor da Receita, ele não está preocupado com o ilícito penal. Quem está preocupado com o ilícito penal é a Polícia Federal, né? Tanto que, se houver um tráfico internacional de droga, alguma coisa assim, o auditor da Receita obviamente vai chamar a Polícia Federal, né? O auditor da Receita, ele vai chamar a Polícia Federal porque agora já passou, né? Veja, se eu vejo ali uma ausência de declaração, ah, vamos ver que bicho vai dar, vou trazer iPhone, Macbook, aquela coisa toda, aí o auditor da Receita ele vai me multar por não ter declarado, obviamente, e além de pagar a multa eu vou pagar o tributo que já me era devido. Já o Policial Federal está preocupado com outra coisa, ele está preocupado com o ilícito penal, tá? Então vamos lá. É... E de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Show de bola. Exercer as funções, olha aí, de polícia marítima, aeroportuária, cuidado, marítima é uma coisa, aeroportuária é outra, aqui não é aérea, é aéreo portuária, né? Aérea é da aeronáutica, tá? O policiamento aéreo é da aeronáutica, mas marítimo, é... Eu até aqui, depois eu queria que vocês estivessem aqui, por exemplo, houve uma matéria muito interessante com o NEPOM, né? Que é o núcleo especial de polícia marítima da Polícia Federal, né? Depois vocês... Depois da aula e tudo, né? Dá uma olhada aí, teve uma matéria muito interessante, você encontra no YouTube sobre essa atividade de polícia marítima feita pela Polícia Federal por esse núcleo especial de polícia marítima exercido pela Polícia Federal, o NEPOM, tá? Só que cuidado, o meu medo é o cara na tua própria colocar polícia marítima, polícia aérea e polícia de fronteira, tá errado, né? Não é aérea, é aéreo-portuária, você ainda não tem caças da Polícia Federal, né? É... Fazendo policiamento aéreo, não, aí você tem a aeronáutica mesmo, você tem a FAB, enfim, é... E de fronteiras e exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Tranquilo, isso aí a gente acabou de vir até no slidezinho anterior, não tem problema algum, vamos dar prosseguimento. E aí o Araújo trouxe, óbvio, né? É... A questão, como eu disse a vocês, eu... Esse tema pra vocês é muito caro pra mim, eu tenho... Uma das minhas especializações é em segurança pública e eu sei que o quanto é difícil você achar material sobre segurança pública, então, sempre que possível eu vou te ajudar ainda mais. Olha só, o policiamento naval é atribuição privativa da Marinha de Guerra, atividade de natureza meramente militar. Gente, obviamente isso está errado, né? Como você acabou de ver, a polícia marítima, o policiamento marítimo aqui está sendo feito pela Polícia Federal e um bom exemplo aqui é o NEPOM, né? Esse núcleo especial de policiamento marítimo feito pela Polícia Federal, então, aqui não é atividade privativa da Marinha de Guerra, nada disso, tá? É claro que você vai estar no mar, isso aconteceu já comigo algumas vezes, e aí você vem a capitania, vem um jet ski, vem um barquinho, ele fica ali verificando se há habilitação, se você tem a carteira de arraio, motonauta, que seja, mestre, amador, que seja, né? Existe, sim, esse policiamento secundário feito pela Marinha, você tem lá a própria capitania fazendo isso, principalmente depois que você tem muitos acidentes envolvendo jet ski e tudo, enfim, acontece até comigo de estar saindo e assim que entrar, assim que eu sair do quebra-mar, um barco gigantesco da Marinha pedindo, né? Com sirene, pedindo para encostar, aquela coisa toda, então existe, mas falar que a atividade privativa da Marinha está errado, né? A Marinha, obviamente, ela vai ter uma atividade, sim, né? É uma atividade mais secundária, como eu disse há pouco, é comum você sair com jet ski e de repente, opa, encosta aqui, cadê a habilitação, documento da embarcação, ela faz sim esse serviço, tá? Agora, falar que é privativo está errado, só você lembrar aqui do Nepom, atividade de polícia marítima é da Polícia Federal, sim. Até porque, galera, se você parar para analisar, prevenir e reprimir o tráfico ilícito e entorpecente, né? Imagine aí, lá em Foz do Iguaçu, entre o Brasil e Paraguai, naquele rio, enfim, obviamente, você tem policiamento marítimo feito pela Polícia Federal, tá bom? Vamos seguir aqui. Bem, aqui, são duas besteirinhas, quando cai em prova, cai dessa maneira que vocês estão vendo, tá? A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União, é estruturado em carreira e destina-se, na forma da lei, o patrulhamento ostensivo administrativo das rodovias federais e a Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais, tá bom? Araújo, cara, essa besteirinha cai na minha prova? Por incrível que pareça, cai, tá? Por incrível que pareça, essa besteirinha cai na tua prova desse jeito aqui, você vai acertar, vamos torcer pra não cair, vamos torcer pra cair uma questão como aquela da Abin, anterior, que é mais legal, né? Foge um pouco daquilo que tá na Constituição. Vamos lá. As Polícias Civis, dirigidas por delegados de Polícia de Carreira, e repare que aqui a própria Constituição não determina em que momento da carreira ele deve estar, tá? Isso vai ser importante pro julgado que eu trouxe pra vocês aqui embaixo. Como eu disse a vocês, o tema de vocês é muito precioso pra mim, então eu fiz aí um estudo muito importante, justamente pra tentar me antecipar o teu examinador, tá? Incumbem ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária, até porque o policiamento judiciário da União, como vocês viram comigo agora, é feito com exclusividade pela Polícia Federal, tá? E a apuração de infrações penais exceto as militares, né? Isso aqui, essa pegadinha do exceto as militares sempre cai, ele coloca inclusive as militares, essa besteira não, né? O policiamento judiciário, por exemplo, da PM, é feito pela PM, né? Olha só, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem, num bairro, eu lembro que, antes mesmo de pensar em fazer direito, eu passava, eu ia jogar bola, aí eu passava e tava lá, Polícia Judiciária da Polícia Militar, né? Então, assim, o que eu quero mostrar é que a função de Polícia Judiciária dos militares não é feita pela Polícia Civil, então você pode encontrar, sim, Polícia Judiciária da Polícia Militar, tá? Justamente por essa parte final, exceto as militares, se a infração for militar, então isso não vai ser de competência da Polícia Civil, tá? Então existe, sim, Polícia Judiciária da Polícia Militar, que obviamente vai se prender à esfera militar, legal? Bem, agora o julgado que eu trouxe pra vocês é inconstitucional dispositivo de condição estadual que exija que o superintendente da Polícia Civil, ou seja, o diretor de tudo, né? Seja um delegado de Polícia Integrante da classe final de carreira. Bom, isso aqui teve algumas alterações ao longo do tempo, se exigiu que sim, falou que estava certo, depois caiu, enfim, o último julgado sobre isso, ele diz que vai ser inconstitucional porque o modelo federal exige que seja delegado de carreira, mas não impõe a obrigação que seja da classe mais elevada, da classe final, tá? Então aqui eu tenho uma inconstitucionalidade, né? Se um dispositivo... Pronto, de olho na questão, né? Dispositivo de condição estadual exige que o diretor da Polícia Civil daquele estado integre a classe mais elevada. Isso vai ser inconstitucional, como está aqui dizendo o plenário na DI 3077, beleza? Bem, as polícias militares e os bombeiros militares, forças auxiliares e reservas do exército subordinam-se juntamente com as polícias civis aos governadores dos estados e do Distrito Federal e territórios. Bom, qual é o pulo do gato aqui, tá? É o seguinte, galera, Distrito Federal. Por quê? Porque a segurança pública do Distrito Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Bombeiro Militar, tá? Todos esses três são organizados e mantidos pela União. Já anota isso com bomba, com asterisco, qualquer coisa, tá? Eles são organizados e mantidos pela União. Legal, tranquilo. Araújo, Eles são organizados, são mantidos pela União, mas se subordinam a quem? se subordinam ao governador distrital. Porque o meu receio é você chegar na prova e o cara colocar que ele se subordina ao presidente da República, você achar que está certo e por que está certo? Ah, porque quem organiza e mantém é a União, vai estar errado. Quem organiza e mantém é a União, mas ele se subordina ao governador do Distrito Federal, tá? Bom, os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. Eles sempre perguntam isso aqui, tá? Bem, serviço e instalação. Na verdade, eu chamo de BIS. Bens, instalação, instalações e serviços, tá? Pede aí um BIS, ok? Fica mais fácil de lembrar na prova, conforme dispuser a lei. Até coloquei, né? Inclusive com atribuição de poder de polícia de trânsito. E por que eu tô colocando isso, né? Já coloquei aqui a legislação, mas eu vou também trazer pra vocês esse recurso extraordinário, que fala se a guarda municipal tem poder de polícia de trânsito. Inclusive aqui no Rio de Janeiro, houve um caso muito interessante, né? Houve a migração. Os guardas, eles... A guarda, desculpa, ela era uma empresa pública e passou a ser uma autarquia aqui no município do Rio de Janeiro. Por conta do poder de polícia. Para exercer o poder de polícia, tá? E aí, por exemplo, o poder de polícia de trânsito. Legal? Então aqui no Rio é um excelente exemplo pra você lembrar dessa história de poder de polícia. A guarda municipal era uma empresa pública, tá? E aí houve uma alteração, isso foi muito polêmico na Câmara Municipal, pela Prefeitura, que seja. E aí houve essa migração de empresa pública para a autarquia, justamente para estar exercendo esse poder de polícia, tá? E aí vamos lá, é constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício de poder de polícia de trânsito, inclusive com a posição de sanções administrativas legalmente previstas. Então, apareceu de olho na questão aqui, galera. É permitida aos municípios a criação de guardas municipais, beleza, para a proteção do BIS, bens, instalações e serviços inclusive com a atribuição de poder de polícia de trânsito. Olha aí, certo, certo. Araújo, então é assim, cara, minha prova? É, repare que aqui a prova da ABIN, ela foi além da Constituição, que é o nosso objetivo aqui do dia da questão, né? Sempre que possível eu vou além da Constituição, beleza? Bom, vamos lá. Observação, o exercício do direito de greve sob qualquer forma ou modalidade é vedado aos policiais civis e a todos servidores públicos que atuam diretamente na área de segurança pública, tá aqui o julgado em 2017, julgado plenário. Importante, porque a Constituição, ela estabelece, ela já estabelece que é vedado aos militares a sindicalização e a greve, né? Então, se eu sou policial militar com a própria Constituição, já vedo o direito de greve. Araújo, mas ela não fala nada dos policiais civis, realmente, ela não fala nada dos policiais civis, mas a jurisprudência fala. Então, policial civil, ainda que seja civil, é vedada a greve. Eu não posso ter greve por conta da atividade essencial que eles desempenham. Legal? Tranquilo? E, aqui na parte final, se você colocar lá no artigo 144, lá no artigo 144, parágrafo 10, isso aqui foi incluído pela emenda 82 de 2014, tá bom? A segurança viária. A segurança viária exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio nas vias públicas, tá bom? Isso aqui foi criação da emenda 82 de 2014, tá lá, né? Compreende educação, engenharia e fiscalização de trânsito, vamos lá destacar isso aqui, além de outras atividades previstas em lei, ou seja, é um rol exemplificativo, ele pode perguntar na prova se o rol aqui seria taxativo, tá? que assegure ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente e compete no âmbito dos estados, DF e municípios aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito estruturados em carreira na forma da lei, né? Então você vê aqui uma competência concorrente, né? No sentido de não se concentrar nas mãos da União, beleza? Essa segurança viária. E aí, pessoal, conforme eu vinha falando, vem o CESPO-NB, e traz uma questão sobre segurança viária. Só que o interessante é que sobre segurança viária ele não trouxe nada. Ele trouxe uma questão sobre redação de constituição. Aí você, poxa, mas como assim, né? Redação de constituição? Que doideira é essa, né, Araújo? Olha só a questãozinha que os caras me colocam nesse delegado de polícia de Sergipe. O poder constituinte originário, isso aqui é a cara do SESPO, né? Ao tratar da segurança pública no ordenamento constitucional vigente, fez menção expressa à segurança viária, atividade exercida para a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e de seu patrimônio nas vias públicas. Se você voltar, realmente, né, tá aqui, ó, na observação, a segurança viária exercida para a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas, do patrimônio, nas vias públicas. Beleza, Araújo, entendi, show de bola. O grande problema é que eu disse a vocês há pouco que isso foi acrescentado pela emenda 82 de 2014. Galera, se foi acrescentado pela, vamos voltar lá, se foi acrescentado pela emenda 82 de 2014, é óbvio, óbvio, que isso não é fruto do poder originário. Claro que não. Isso é fruto do derivado reformador. Por quê? Porque é o derivado reformador que é o responsável pelas emendas constitucionais. Por exemplo, esta emenda aqui, essa emenda aqui, a emenda 82 de 2014. Então, realmente, veio a segurança viária, aquela coisa toda, mas a redação originária de 88 não previa a segurança viária. e eu vou aproveitar um sejo para mostrar a vocês a última alteração sobre a segurança pública. Bem, a famosa, né, famosa por quê? Porque desde 2019 só se fala nessa polícia penal. Vamos lá. Vamos à novidade da emenda 104 de 2019. Vamos lá? Olha só. Quando eu pego agora o artigo 144, eu leio, né, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através de seguintes órgãos. Todos aqueles que nós vimos naquele esquema, né, naquele esquema que a doutrina repete bastante, e aí surge o inciso 6. as polícias penais federal, federal vinculada a DPEM, estaduais e distrital. Araújo, que polícia penal é essa? Vou te dar, né, o histórico para você entender o porquê da polícia penal. A partir de vários estudos, né, na área, na seara de segurança pública, notou-se que a atividade criminosa, ela não se encerrava no momento que aquele indivíduo, que aquele marginal, ele era preso. Muitos chefes de facção, presos, continuavam a determinar ordens da facção dentro dos presídios. Então, quando a segurança pública foi pensada, ela foi pensada no sentido de a pessoa está presa, o marginal está preso, então aquela atividade se encerra. Ledo engano, né? A atividade não se encerrava, ela apenas se modificava. E aí, somente em 2019, tá? 2019, foi criada a polícia penal em âmbito federal, estadual e distrital. Cuidado, nós não temos polícia penal municipal, em âmbito municipal nós temos as guardas municipais, então nós temos aqui a polícia penal, podendo ser federal, estadual ou distrital. Beleza, tranquilo. eu trouxe para vocês as alterações da emenda 104, tá? Bem, Araújo, você acha que cai, não cai? Acho que cai, independente do tipo de concurso que você vai prestar, porque tudo aquilo que é novo cai em prova, né? Tudo aquilo que é interessante cai em prova. Então, nós tivemos essa alteração de grande valia para a segurança pública, tivemos, já tínhamos, né, alterações no estatuto do desarmamento, questão de porte de arma, super importante, né, que naquela época para os agentes penitenciários, hoje nós já falamos em policiais penais, né, então, já, a legislação já vinha evoluindo, né, justamente para a realidade dos presídios, uma vez que aquele agente penitenciário lá atrás, né, o chamado agente penitenciário, ele lidava, assim, com atividades extremamente complexas, inclusive, né, nós temos no sistema prisional brasileiro reconhecido o estado de coisas incondicional, quando, então, o poder judiciário deve retirar o executivo e o legislativo da inércia, no sentido de tornar os estabelecimentos prisionais um lugar onde se há dignidade, né, porque nós temos vários casos absurdos ligados à dignidade dos presos, enfim, mas eu não estou aqui para falar do estado de coisas incondicional, a gente está aqui para falar da polícia penal. Bom, parágrafo quinto, há as polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa que pertence, então, assim, da unidade que pertence, se é a federal, vinculada a DPEM, se é estadual, você vai ter alguma secretaria responsável por aquela atividade, tá? Cabe a segurança dos estabelecimentos penais. Beleza, show de bola. O parágrafo sexto, que já foi retratado anteriormente por mim, e propositalmente volta agora já com a alteração, para você entender que isso aqui também foi uma alteração do constituinte derivado reformador, beleza, que agora é emenda 104, as polícias militares, corpo de bombeiro militar, forças auxiliares, reservas do exército, subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais, estaduais e distrital, aos governadores dos estados, DF Territórios. Bom, parou aí e cuidado mais uma vez, galera do Distrito Federal, muito cuidado. Lembra quando eu disse lá atrás que o governador, ele, na verdade, que as polícias militar, civil e o bombeiro militar se subordinavam ao respectivo governador? Eu disse assim, olha, cuidado com o Distrito Federal, porque no Distrito Federal você tem a competência da União mantendo aquela polícia, mantendo aquela segurança pública, sendo a subordinação ao governador distrital. Aqui dá no mesmo, tá? As polícias penais distrital, a polícia penal distrital é organizada e mantida pela União, só que subordinada ao governador distrital. Beleza? Bom, aí, o que eu fiz pra vocês? Resumindo o samba. A polícia penal é um órgão de segurança pública, opa, entrou no artigo 144, que é números clausos, que é exaustivo, então pode, podendo ser federal, estadual ou distrital, não entra aqui municipal, vinculado ao órgão que administra o sistema penal da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal, União aqui, lembrando da famosa DPEM, né? Sendo responsável pela segurança dos estabelecimentos penais. Algumas observações finais aqui, pra fechar com chave de ouro, aqui com Araújo. Importante inovação, liberação dos policiais federais, civil e militares, das atividades de escolta de presos, devendo isso agora ser feito pelas polícias penais. Então aquela atividade de escolta é feita pela polícia penal e não mais pelos outros policiais. O preenchimento do quadro de servidores das polícias penais, isso tá no artigo 4º da emenda 104 de 2019. Legal? Se quiser depois conferir, é só pegar o artigo 4º da emenda. Bom, o preenchimento do quadro de servidores das polícias penais será feito exclusivamente por meio de concurso e por meio da transformação, isso aqui que é interessante, dos cargos isolados, dos cargos de carreira dos atuais agentes penitenciários e dos cargos públicos equivalentes. Então houve essa metamorfose de cargo, tá? Lembrando que a vigência dessa emenda foi imediata já no ano de 2019. 2019. Beleza, minha galera guerreira? Fechamos então aqui com chave de ouro o tema segurança pública. Muito importante mostrar essa emenda 104, mostrar essa inovação, até porque é órgão sim de segurança pública e eu sei que vai cair na sua prova. Tá bom? Galera, aquele abraço pra você, desejo tudo de melhor, tudo vai dar certo, tô contigo e a gente se vê.